Sin ti, Jesus Jesus, sin ti minha vida se ia destruindo Mas com teu amor, oh Deus, meu coração salvaste Sin ti, Jesus, a vida do homem não é nada Mas com teu amor, oh Deus, tudo é alegria Te segui, minha vida, quando te necessite Tu me amigaste E me dizes tu calor Hoje por isso canto alegre Dándote gracia A ti, gracia Gracia Gracias, Senhor Quando minha vida se ia destruindo Tu me dizes amor Sem ti, Jesus Sem ti, minha vida se ia destruindo Mas com teu amor, oh Deus Sem ti, meu coração salvaste Sem ti, Jesus Sem ti a vida do homem não é nada Mas com teu amor, oh Deus Mas com teu amor, oh Deus Tudo é alegria Te segui, minha vida Te segui, minha vida Quando te necessite Tu me amigaste E me amigaste E me amigaste E me amigaste Tu me amigaste Tu me amigaste Hoy por isso canto alegre Tantos de gracia A ti, gracia A ti, gracia Gracias Cida Vicente Cida Liar